Música Faz tempo que não mais cocada Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Sou Laurindo Sitaque, sou o canal Africalandia Que é onde você descobre o mundo a distância de um clique E... Então pessoal, estamos aqui praticamente na machamba Machamba familiar do meu pai aqui na roça Ele geralmente não fica muito lá na cidade Então ele vem ficando aqui na roça E hoje decidimos fazer uma visita a eles Saber como é que as coisas estão aqui Por exemplo, temos aqui o curral Sim, vamos ainda ver os porcos Boa tarde Ok Ok, então, tio João, ainda vamos lá ver o... Já foi muito tempo, tio João Muito tempo Então pessoal, isso praticamente já faz muito tempo Que a gente não vem aqui E... Queremos ver, né, na verdade O trabalho que está a ser feito aqui Essa aqui, né, essa terra toda praticamente Pertence ao meu pai Estava aqui Colher o milho É isso Só que é tangerina, né Ou é laranja Acho que deve ser tangerina Deve ser uma tangerineira aqui, não Ainda não está crescendo O que? Isso aqui é um curral, né Isso aqui é dos porcos Estão ali os porquinhos Vocês veem Tem quantos porcos aí? Ok Aqui alguns porcos São quatro porcos aí Só que nessa casota Essa outra Também tem dois Só que eles estão se escondendo Temos como velhos aí O local da mata É sempre Assim Essa parte aqui ainda não foi explorada para cultivo Porque para isso requer, por exemplo, um sistema de irrigação e tal Que seja altamente Então vamos lá na Naca, né Na Machamba, mais adianta ser Onde eles têm praticado Agricultura O cultivo Ok, pessoal Então Essa parte toda é a parte da Naca Onde tem um riachozinho Mas O maior problema É que A época, por exemplo Da colheta Passou uma época de colheta Que eles colheram aqui milho Agora estão a esperar para matar Essa terra toda Esse capim Depois daí vão começar a segunda série de cultivo Podem meter aqui Tomate Tantas outras coisas Mas no momento estão mais a semear carne Fazer de colheta Então eles usam Por exemplo Aproveitam mais essa parte aqui Através do riacho Aqui tem água em abundância Esse riacho Eles Conforme vocês veem aqui Eles usam aqui Essa parte do riacho Para distribuir em volta Para distribuir em volta Como vocês veem aqui Essa é uma parte Que eles usam geralmente Que eles usam geralmente Para dividir A correnteza da água E a correnteza da água Aqui tinha um Tinha Quando eles destapam aqui Praticamente água Se vocês Passam aqui Se vocês verem aqui A terra ainda está úmida Significa Que no período da manhã Eles aproveitaram Essa parte aqui Para enregar Essa aqui é o abacaxi Com uns ananais Não está aqui Em fase de crescimento Aqui tem o maracujá Essa aqui é o maracujá Novamente ananais Novamente ananais Ervilha 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 Acho que sacove É ervilha Ervilha Vamos aqui Ervilha Pessoa Também já tem Faz de crescimento Não prontou Esse é sabugueiro É pé Esse é pé Esse é pé Pé Esse aqui é o Giló Vocês viram aqui Giló Aqui chamam Birinjela Mas vocês chamam De Giló Tem morango O que está lá no morango? O que é isso aqui? Pessoal Então temos aqui o morango Também está aqui Em fase de crescimento Mas é só um pouquinho Que tem aqui As cachas de banana Também fazem o crescimento Hoje deu uma banana Para aprontar Faz quantos meses? Vai ficar Assim amadurecido O máximo é seis meses Ok Ah Tio João está aí a cortar o que? Esse é para levar Esse é para ti Oh, é para mim? Obrigado Epa Também me deram um cacho de banana Tio João Obrigado Tio João Obrigado Ok Então Isso aqui é limonero, né Tio João? Sim Ok O famoso limonero E por acaso tem limão aí Mas senão não está crescendo, né Tio João? Não, até mesmo limão já cresceu Tudo é limão aí, vou levar em casa Só que isso pica bem Tipo Aqui Aqui Ofo Muito branco Como era aqui É dinheiro mais grandes creative Aí tem que fazer com a catana, né? Não, não precisa a catana. Cuidado, essa mão não fica bem. Pessoal, o limão é bem grande, né? Certo. Então, Adina, sai a tirar a catana. Essa vai levar pra aí vender? Não, não vai vender. Ok. Tá bom. Vai ser um mês quanto? Um mês cinco. Um mês cinco. Tá barato. Pera. Então? Chichão, regaram de manhã? Não. Essa aqui se regou de manhã? Não, não. Ah, é ontem? Um mês que foi plantado. Ah, ok. No momento de plantar o quê? A cove. Ah, cove. Ok. Eu lembro, eu lembro quando semearam esses que, esses limões, esses limões. Na altura eram bem pequenos, nem pensei que ficaria assim, estou a ver, hoje estou a admirar. Ah, é que eu vou tirar lá ali, uau. Ei! Essa cana aqui dizem que é muito boa, né? É boa? Essa cana aqui pode entrar, né? Não está bem crescida. Tá. Se quiser, pode tirar. Os amigos já sei que vão me perguntar, onde é que está Paulinho? Quando nós estávamos a sair de casa para vir aqui, na machamba do pai, a Paulinho não veio porque ela disse que estava a elaborar prova, né? Então, em época de prova, prova para os alunos, que a próxima semana vão começar a aplicar prova nos alunos. Então, ela disse que estava a elaborar prova. Como são três ou quatro turmas onde ela passa, então está a elaborar prova para essas quatro turmas em diferentes classes, porque ela dá aula na sétima, oitava e nona. Então, por essa razão que não veio, não está aqui conosco. Isso aqui é o quê? Não sei. Esse tipo é loncha, né? Parece ser loncha. Então, acho que dentro, em breve, vamos começar já com a série de cultivo aqui em massa. Já, vamos começar com a série de cultivo aqui em massa. Tem aí goiaba, né? Filmmaker. Ok, pessoal. Então, tem esse estilo aqui. Eu vou... Tenho que lavar, né? E aí. E aí. Tá bom. Obrigado. Faz tempo que não mais com carne. Muito boa. Hum! Hum! Quer dizer, estamos a mexer com coisas saudáveis aqui. Que bem. Que bom. Vamos lá. Não. Vamos lá. Que bom. Vamos lá. Se eu ver. Só que você vai procurar na chão. Essa é a meia no batata reina, essa aqui é a batata reina e a couve né, a meia também é couve, da açaí já. Essa é laranja ou tangerina? Essa é a laranja. Mas também ainda não está crescida. Parece que essa está com a praga né, do jeito que a açaí vai bater a praga. Vou levar já aqui a minha cana, o judeão já está levado também. Já, passa. Essa é a se fazer e vender. Vou. Uma praça. Uma coisa. Uma casa em mercado. Então pessoal, eu estou aqui diante de um fruto silvestre. Esse aqui não semeia, ele cresce por si. É semelhante ao que nós chamamos aqui de loengo. Então vocês veem aqui, tem uma boqui. Só que ele não está crescido. Mas ele fica assim. Muito bom. Só que ele tem assim um gosto meio azedo. Mas é muito bom. Muito saudável também. Muito saudável. Ok. Então pessoal. Estamos bem cansados né. Porque são... Estamos a subir a descer, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Então. Como está? Estamos bem. Para vocês? Também estamos bem. Ok. Obrigado. Esse aqui é girassol? Sim, esse é girassol. Ah. Está bem. Obrigado. Ok. Excelente. Obrigado. Obrigado-se. Agora dá para saber mais. Ou será? É tanto assim. Agora já se pode? Não tira um pouco. Tira uma pota. É só essa parte. Tira uma parte. Tira uma parte aqui. Quero e ver as lindo numa aqui. café, certo? Não tem as coisas? Aqui está muito bem. Isso aqui. Vamos lá. Estamos bem cansados. Ok. Está amanhã amanhã? Amanhã está bem. Então pessoal, nós vamos, o pai fica nessa aqui, a casota onde o pai tem estado aqui. Era suposto descermos hoje, só que nós chegamos um pouquinho atrasados, em função de algumas atividades que estávamos a fazer lá na cidade. O pai vai ficar aqui, então vamos nos ver amanhã. Amanhã já? Sim. Está, está bem, pai. Ok. Então, se vocês verem aqui, amigos, praticamente o pai já preparou aqui as cargas dele para levar, né? Tem aqui a banana, para levar e tal. Geralmente o pai usa assim, essa cana, ele vai vender lá na cidade. E essa aqui é a monta dele mesmo. Então, o pai nos ofereceu aqui dois cachos, e as meninas estão a levar a cana para ir vender. Não valeu dinheiro. Acabamos de chegar aqui agora em casa. Como, na verdade, temos aqui algumas coisas para que nos deram lá o pai. Temos aqui a cana e o cacho de banana para levar e tem aqui abóbora também. Então, neste momento, vamos entrar, né? Obrigado. Obrigado. Esse vídeo vai ficar por aqui. Obrigado a todos vocês por terem permanecido até o final do vídeo. Eu queria, na verdade, mostrar Paulinho, mas ela saiu. No entanto, disse que foi uma cônica, né? Tirar a cópia de alguns, de alguns, faz ciclos. E, nesse momento, vou encerrar esse vídeo. Obrigado a todos vocês por terem permanecido até o final do vídeo. Lembrando que temos como premissa para o próximo vídeo. E tamo juntos! Nós vamos lá venir! Barão Mar porque nós vamos lá! Barão Mar! Bundo de maracellão 1